Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que passei Em cada esquina em que parei Tentei te encontrar Em cada rostão quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio do coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio do coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Amar 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 Obrigado.